O Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, foi fundado em 25 de junho de 1988. Seu símbolo é um tucano nas cores azul e amarela. E em comemoração aos 27 anos, o diretório do PSDB organizou uma solenidade, a Medalha do Mérito Tucano de Teresina. Essa é a terceira edição da Medalha do Mérito Tucano, foi a ideia que nós tivemos para homenagear aquelas pessoas que contribuem de forma mais direta com o engrandecimento e com a história do partido. Foram homenageados, com a Medalha do Mérito Tucano de Teresina, duas personalidades que fazem parte da história do PSDB. Essa é uma homenagem de um trabalho prestado ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, ao longo dos anos, da sua fundação. E a gente percorreu essa cidade, o Estado, mostrando o que é o PSDB, o trabalho do PSDB, a maneira de administrar o PSDB. É um prazer muito grande pertencer a esse partido e ter até hoje participado das administrações do PSDB em Teresina. Integrando à mesa de honra o prefeito de Teresina Firmino Filho, que também destacou a importância da solenidade. É importante que nós possamos homenagear esses companheiros de partido que representam muito para todos nós e que merecem essa justa homenagem. Hoje estamos comemorando aqui no PSDB a entrega da Medalha do Mérito para dois grandes tucanos históricos, nossos amigos Matias Mato e Feitosa, que muito contribuíram para a formação do partido, para a formação do PSDB, tanto em Teresina como no Estado do Piauí.